Fortuna é seu, ei, ei É seu, ei, ei É seu, ei, ei É nossa pele, é coisa, não é próxima, ei Eu trabalho, eu vou dar, ei Aqui, telefona, ei Sai que Fortuna é seu, ei, ei É seu, ei, ei É seu, ei, ei É seu, ei É seu, ei É seu, ei Superfacente, stupido, sorrente Superfacente, sorrente, sorrente Il mondo si spesa, la rotola via Si scede, si cese, si spesa, la rotola via Il mondo si spesa, la rotola via Se cego é o successo, se cego é o brilhante A cor do companhia, o que o famoso é o citante Super facente, a cor do picante Super facente, o real, o gasolista Super facente, o indizionista Super facente, o patro-cistralista Super facente, o sistema progressista Super facente, o stasera, o situare Pado o patro-cistralista Pado a dir o percare A cor do companhia, a cor do companhia A cor do companhia, a cor do companhia A cor do companhia A cor do companhia, a cor do companhia